A quantidade de números chama a atenção. Impressiona, não é para menos. Afinal, são mais de 300 milhões de reais. Difícil até de acreditar algum dia contar com todo esse dinheiro na conta. Mas sonhar não custa nada. Ia dar para esquecer tudo o que aconteceu de ruim nesse ano 2020, que a gente já pede que acabe logo. Dinheiro já ajuda, né? É, com certeza, já ajuda. 300 milhões de reais. Dinheiro que daria para comprar 12 mil carros populares. No valor de 25 mil reais cada um. Ou então, 1.200 casas, 150 mil reais cada uma. Ou nessa área da tecnologia, quem preferisse, poderia comprar cerca de 200 mil aparelhos. Pelo valor de 1.500 reais cada um. E com tanto dinheiro, são muitos planos. Posso ajudar a família, né? Quem precisa, né? E também não quero ganhar só, quero ganhar com mais 5 mulheres pessoas, para não ter muita ganha no dinheiro, né? Pagar umas contas, né? Planejar umas férias. Uma coisa legal. E teve muita gente fazendo aquela boa fezinha na última hora. Tem uma fezinha de última hora aqui. Mas já tem jogos já feitos, já. As apostas puderam ser feitas até as 5 horas da tarde deste dia 31. Em 2019, quatro apostadores ganharam a bolada.